E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera. Eu não tô muito de boa hoje, porém eu quero falar com vocês um assunto aí, mano, que tem muita gente curiosa. Muita gente tá curiosa pra saber o que que aconteceu com a minha XJ6. Isso mesmo, mano. Muita gente tá criando teoria aí de que eu vendi a XJ, de que eu troquei a XJ em outra moto, de que sei lá, de que a XJ foi pra algum lugar, tá ligado? E galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês justamente sobre isso, porque a XJ, cês tão vendo que ela não tá aqui na garagem. Ó, um espaço aqui que tá vazio. Aqui, ó, só tá a CB1000 e a titanzeira ali do veneno. Aqui dentro, muito menos, não tem XJ6 aqui dentro. Cadê a XJona? E mano, eu vou explicar pra vocês o que que rolou aqui com a XJ. A XJ, ela não tá em casa nesse momento, mas de qualquer forma, eu quero tranquilizar vocês, porque eu não vendi ela, mas eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu com ela nesse vídeo. O que aconteceu com ela nesse vídeo não é muito bom, talvez a notícia aí seja um pouco triste pra alguns, mas eu acho que de certa forma vocês vão entender o que que eu tenho a dizer aí sobre o que que rolou com a XJ. Vamos sair daqui agora? Eu vou dar um rolê aqui, ó, de CB1000zona, pra explicar pra vocês o que que aconteceu. Mano, tipo, aconteceu um negócio muito triste com a XJ, eu confesso aí, tá ligado? Deixa eu dar uma esquentada aqui no leão, né? Vou mostrar pra vocês. Mas nesse momento a XJ, ela não tá aqui em casa e ela vai demorar pra voltar. E o porquê, vocês vão entender. Antes disso, já vai se inscrevendo no canal, quem é novo. E quem chegou aí agora, tá há pouco tempo, ativa o sininho de notificação, porque o YouTube não tá entregando as notificações na hora certa. Todos os dias eu posto vídeo meio-dia e seis horas da tarde, e muitas das vezes o YouTube não entrega notificação na hora que eu posto o vídeo. Então é muito importante o sininho tá ativado. Segue também, ó, lá no meu Instagram, que eu ando publicando muita coisa por lá. E eu tô ligado aí, vocês querem ficar ligadão em tudo que eu tô postando. Nesse momento aqui agora, mano, vamos pegar a CB1000z, vamos sair daqui pra me explicar pra vocês, tim-tim por tim-tim, do que que aconteceu com a XJ tona. Já tá dando a esquentada. Colocou a placa, né, mano? Placa, nunca mais viu essa moto, né, mano? Tem que colocar a placa nela urgente, véi. Bom, sem mais enrolação, partiu aqui, mano, dar um rolê pra me explicar pra vocês o que que aconteceu com a XJ6. Bora lá. Vamos pra hora da verdade, rapaziada? O que que aconteceu com a XJ, mano? Ó, muita gente tá lembrada aí, que eu falei que a XJ tinha ido pro Paulinho, porque a gente tava fazendo o projeto dela aí, da nova cor, né? Que a gente levou ela lá pra pintura, lá no bochecho, e levou ela lá pro Paulinho logo em seguida pra fazer a montagem. Só que, nesse tempo aí, não sei se vocês lembram, tá ligado? Que um dia eu tava gravando com a XJ, e eu dei uma acelerada, mano, e eu perdi o freio dela, tá ligado? Perdi o freio dela. E, galera, aconteceu o pior, mano. Mike, caíram com a XJ, Mike, você bateu a XJ. Não, graças a Deus, não foi nenhum acidente, tá ligado? Não aconteceu nenhum acidente com a XJ6, né? O que aconteceu foi o seguinte, a XJ6 estragou o módulo do freio ABS, o módulo do freio ABS, tá ligado? E eu fui atrás de resolver isso na Yamaha, né? XJ6 é da Yamaha, fui na loja da Yamaha, e fui fazer o orçamento dessa peça, galera, do módulo do freio ABS da XJ6, que é a minha, olha lá, é a ABS. Trator. E, mano, a peça custa nada mais, nada menos do que R$ 9.500, tá ligado? R$ 9.500, custa a peça da XJ lá na Yamaha. Mano, você acha que XJ tudo é barato? Também não, né, mano? Mas, de qualquer forma, eu tô tentando resolver. O que aconteceu ali foi o seguinte, a gente pintou tudo a moto. Vamos fazer isso. A gente pintou todas as peças da moto, pintamos as rodas, já tá na nova cor, pintamos o guidão, pintamos o retrovisor, pintou um monte de coisa. Mas a moto, mano, tá ficando chavosa. Só que pra ela ficar pronta, pra ela tá apta a voltar pra casa, ela tem que tá com o freio, né? A gente tem que montar pra moto não ficar sem freio no meio da rua. E o que acontece é o seguinte, eu tô atrás agora dessa peça, galera, pra XJ6, que é o módulo do freio ABS, que tá custando aí a bagatela de R$ 9.500 na loja da Yamaha. Eu vi no Mercado Livre algumas mais baratas, né? E tô pensando em comprar uma dessas que eu vi no Mercado Livre. O Paulinho falou pra mim que dá até pra recuperar a peça, dá pra mandar pra um cara lá que ele conhece, né? O Paulinho conhece tudo aí dos caras que arrumam a peça de moto e os caramba. E ele me fez a proposta. Falei, ó, Paulinho, eu acho que é melhor talvez eu comprar uma peça nova. Porque, mano, a XJ nunca estraga, tá ligado? Nunca estraga. E quando estragar, agora que estragou, né, velho? Eu vou recondicionar a peça, talvez a peça não fique 100% boa, tá ligado? Então a pessoa se perde o freio. Tipo, na uma moto dessa aqui, você perde o freio. Bagulho desse. Um bagulho desse aqui, você perde o freio. Se perde o freio num bagulho desse aqui, mano, dá ruim, né? Cês tá ligado? E na XJ também não é diferente, mano. Pode não correr igual, pode não ter a mesma força. Mas, sei lá, mano, eu sei que deu ruim pro XJ. O XJ por isso que tá demorando a voltar. Não vendi ela, não caí com ela, não caíram com ela, ninguém bateu nela, tá ligado? A XJ tá mais inteira do que nunca, só que deu esse problema no freio. E a peça aí, igual eu falei pra vocês, é uma peça bem baratinha, né? É uma peça bem baratinha aí. Custa nada mais, nada menos que 9.500 reais na loja da Yamaha. Então, complicado, mano. Deixa eu ver se eu não perdi minha chave aqui. Porque toda vez com essa moto aqui, eu já perdi chave, já perdi celular. Mano, eu sei o que eu falava pra vocês, velho. Eu fiquei assustado com esse preço, velho. Fiquei assustadão com esse preço, porque, mano, 9.500 reais é muita coisa. O que que cês acham? Deixa aí nos comentários. Cês acham caro? Cês acham barato? Teve gente que achou que eu tinha caído com ela, mas não, mano. Eu não caí com a XJ. E ninguém caiu com ela também, né? Falaram, Mike, alguém caiu com a sua moto? Porque você não tá machucado, ela subiu do canal. Certeza que a moto bateu, aconteceu alguma coisa, sabe? E, mano, não aconteceu isso. Graças a Deus, a XJ dona tá inteira. Mais inteira do que nunca, tá ligado? E logo, logo, na hora que eu conseguir comprar essa peça e ela chegar pra mim, eu vou montar a XJ6 de novo e o negócio vai ficar chavoso. Mano, tô muito ansioso, tô muito ansioso. A cor nova é naquele estilo que eu tinha falado pra vocês anteriormente. Não posso revelar a cor ainda, né? Não vou revelar a cor. Mas ficou bem legal, porque eu pintei as rodas também, o que dão. Então, o estilo da moto mudou aí completamente. Vai ficar um negócio de outro mundo. Vai ficar um negócio de outro mundo. Tenho certeza que vocês vão gostar demais mesmo, mano. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Porque eu amei e eu tô ligado que vocês curtem, mano. Tô dando uma olhadinha aqui na minha câmera porque ela tá acabando a bateria, velho. E a minha GoPro, a bateria não para, velho. Não sei o que que acontece, tá ligado? Quem deram a bateria da GoPro fosse igual a XJ6, não quebrasse nunca, né? Mas tudo que é difícil quebrar também quebra, né, rapaziada? E a XJ7, infelizmente, mano, chegou o momento dela, né? Quebrou uma peça aí, cara, né? Peça cara. Eu não sei o motivo de ter quebrado. Eu sei que simplesmente o freio ficou duro, tá ligado? O freio não dava mais o movimento aqui. Você apertava, não freava, não respondia. Foi um negócio assim meio assustador, né? Até porque eu tava andando na rua e falei, mano do céu, o que que aconteceu aqui, velho? O que que aconteceu aqui? Porque a XJ7 não estava fazendo isso, o freio não estava acontecendo isso e simplesmente do nada começou a acontecer, sabe? Muito estranho, mano. E aí foi ver, levei pro Paulinho, né? E na montagem aí do novo kit dela, a gente descobriu que foi esse módulo do ABS que tinha estragado. Módulo do freio ABS da XJ. Tá em amarro, mano. Pensa na pecinha cara, né? 9.500 conto, mano. Você tá louco, mano. Controle de tração, posso chamar no grau aqui, assim, ó. Que ela não empina na embreagem. Vocês viram que piscou ali no painel? De novo. Ó. Segurou, ó. Deu uma piscadinha a outra. Outra, ó, viu? É, da hora, né? Ó. Ela tá engasgada. E não sobe, mano. Não sobe. Você bebeu zona aqui. É monstra. Monstra das monstras. Você tá louco, hein, filho? Você tá louco. Aqui já pensou se é o módulo do freio da CB1000? Aí ferrou, hein? Porque a CB1000 é... Coisa de louco, né? CB1000. A gente tá falando da CB1000 2020. Mas aqui também não vai muito longe, não. Porque eu vou trocar logo, logo. Já até falei pra vocês, né? Já até falei pra vocês aí que eu vou trocar a CB1000 2020. E logo, logo vai vir coisa nova aqui no canal pra vocês de moto. Mas, por enquanto, vou ficar com ela. Assim que a XJ voltar, eu quero trocar os kits da CB1000 também. Não sei nem se... Talvez eu não vou surchar ela aí pra vocês no Instagram. Então, se você já tá curtindo essa ideia, já vai me seguir no Instagram. Beleza? Bom, fazer o seguinte, mano. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas amanhã eu tô de volta. Vídeo novo aqui, meio-dia e seis horas da tarde. Todos os dias. Vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí